Então galera, finalizando o serviço aqui com dois alternadores de 200, galera nós temos que fazer uma manobra aqui daquele modelo Tanta mangueira que tem aqui, nós vamos ter que tirar as mangueiras, responsabilidade grandíssima Os alternadores com polio de catraca, para que esses polio de catraca, para não pesar o motor na hora que desligar, não desgastar a correia Usando pessoas que da EV50 seis cilindros para esticar aqui, está trabalhando certinho também Então galera, nós estamos finalmente, já com essa marota, já tem um tempo que está com nós, mas é trampo, é muito serviço, né Charlinho? Então para isso, o pessoal está pronto Olha como é que ficou aqui embaixo Felipe, olha aí para você ver, a forma de uma polegada, mais quatro Aqui a única que ficou, foi os mangueirinhos dos relógios Estão lá para dentro Tinho que está ganhando, a gente não se mexe Aqui o suporte de bateria 10 baterias, Charlinho? 10 baterias de 105 amperes A bolsa traseira já está no lugar, nós usamos a mesma bolsa que usa na frente da EV50, Ford 26 Então eu acho que a solda aqui ficou parecendo o original de fábrica Se alguém pegar um carro desse aqui e dar uma olhada, vai falar assim É realmente, essa aqui veio de fábrica Então parabéns a nossa equipe aí Que Deus abençoe a nós cada dia mais E bora, bora para outra fase, tá bom? Tchau Tchau